Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês, vou dar uma resposta para vocês sobre uma dúvida de uma questão que eu recebo muito, que é a questão se o cliente se importa com o uso da proporção áurea em um projeto. Eu já vi alguns vídeos, já vi algumas opiniões pela internet que dizem que o cliente não liga para isso, que o cliente não se importa com isso. Mas algumas opiniões são de pessoas que mal usam a proporção, que usam ou usam a proporção de uma forma muito superficial e que meio que querem generalizar uma opinião sobre o mercado. Eu posso até mudar essa pergunta. Vamos mudar um pouquinho. O cliente liga para design? O cliente liga para design? Qual a resposta exata para isso? Depende do cliente. Tem cliente que não está nem aí. Tem cliente que quer chegar na gráfica rápida lá e quer um logozinho ali, faz uma horazinha, um cartãozinho de visita, mas tem cliente que gasta uma grana em projeto, tem cliente que paga milhões por uma identidade visual. Então é um grande depende. Um grande depende. E a questão da proporção, o que faz o pessoal pensar muito nisso, é que a galera pensa, Ah, o cliente não vai nem, nem, nem imaginar o que é esse negócio de proporção áurea. Não vai nem, nem imaginar. Como que o cliente não vai imaginar? Isso é engraçado porque é meio que um ego do designer pensar que só o designer sabe o que é a proporção áurea. Sendo que a proporção áurea existe aí desde a Grécia Antiga, foi descoberta na Grécia Antiga, é usada na arquitetura, é usada na odontologia. Na odontologia, sim, se você olhar no meu canal, tem um vídeo onde eu entrevisto um cirurgião dentista que ele usa a proporção áurea nas operações dele. Olha o nível da coisa. A pessoa corta o maxilar, reestrutura o rosto usando proporção áurea. Ok? Então, além do cirurgião dentista, existem cirurgiões plásticos que também usam a proporção áurea. Tem noção disso? Corta um rosto, reestrutura ele usando proporção áurea. Então, isso além de comprovar que a proporção áurea realmente existe, ela é algo existente, algo academicamente, cientificamente aprovado e usado, além disso, isso também mostra que não é apenas o designer que sabe usar a proporção áurea, que tem apreço por isso, que valoriza isso. Quando eu coloco no meu portfólio um projeto de proporção áurea, não é apenas os designers que valorizam isso. Os clientes valorizam. Se você ver o vídeo que eu postei recentemente sobre o meu primeiro projeto internacional, você vai ver que, de certa forma, a proporção áurea me influenciou a pegar esse projeto. Então, não é só o designer gráfico que vai entender o que é a proporção áurea, nem só o designer de produtos. E assim vai. Tem muito cliente que entende. Um tempo atrás, um homem me procurou, um homem procurou, o cliente veio até mim, ele era engenheiro do som e ele construía projetos de caixa de som para trio elétrico na Bahia, coisas assim. E ele usava a proporção no tamanho da caixa de som. Ele dizia que isso fazia com que o som ficasse melhor. E ele queria que eu fizesse a marca dele pelo fato de que ele sabia que eu sabia usar bem a proporção áurea. Um amigo meu do Sul, ele foi contratado exatamente por causa da mesma questão. Um empresário fez um restaurante e ele queria que aquele restaurante tivesse uma marca na proporção áurea. Ele, além da marca na proporção áurea, até a distribuição, o número de quadros em cada parede, seguia a sequência de Fibonacci, que é conectada à razão áurea. Então, não é, não cabe apenas ao designer, ou a faculdade, o conhecimento da razão áurea. Não cabe apenas a gente, apenas a gente, apenas a nós. Ok, não cabe apenas ao nosso grupo de profissionais isso. Então, é meio que algo engraçado. E eu estou falando isso, eu não sei se você me conhece, caso você não me conheça, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro Panetta, ok, como está no canal. Eu tenho um designer gráfico, trabalho principalmente com projetos de marcas e eu trabalho muito forte com a proporção áurea. Eu tenho um trabalho meu publicado em um livro internacional de proporção áurea. Eu sou o criador do primeiro curso online de proporção áurea aplicada ao design e do único que tenha realmente uma comprovada e efetiva qualidade, porque tem algumas pessoas querendo ensinar por aí e estão ensinando meio que errado. A pessoa nem sabe usar e está ensinando nem sei como. Então, eu estou dizendo com um grande nível de profundidade nisso. Além disso, eu dou palestras pelo país sobre isso. Tem até no vídeo que eu indiquei, você vê agora, sobre o cirurgião dentista. Isso aconteceu, essa entrevista aconteceu quando eu andava em Manaus, a maior vitória, dando uma palestra lá sobre a proporção áurea. Olha só o nível da coisa. Um designer dando uma palestra em Manaus sobre a proporção áurea, com uma presença, e vai um cirurgião dentista assistir. O cara, quando ele se formou nisso, foi, acho que em 91, foi o ano que eu estava nascendo. Eu tenho 26 anos, faço 27, agora dia 15. Então, eu estou falando isso como propriedade. Eu não estou falando isso como uma pessoa leiga, que não é um youtuber jovem, que experimentou um pouquinho ali no projeto. Não, eu me dedico a isso há anos. Eu estudo isso profundamente há anos. Então, tira isso da cabeça, que é só o designer que entende. E outro ponto, eu quero falar sobre outros pontos também, só que eu não vou falar nesse vídeo. Outro ponto é a questão se isso vale mais dinheiro em um projeto ou não. Como isso vale mais dinheiro. Outro ponto é se um projeto sem isso, ele fica inferior, ou como isso melhora um projeto. Porque tem muita briguinha. Às vezes um designer aprende proporção e quer desqualificar quem não sabe. Eu sou contra isso. Eu acho que toda técnica deve ser valorizada. Já adiantando um pouquinho sobre o que eu vou falar futuramente. E a técnica da proporção não é uma técnica obrigatória. Porque se fosse obrigatória, pouca gente seria até designer. Porque é uma técnica que tem pouca fonte de conhecimento. Poucos lugares você pode aprender ela. Antes que eu abrisse esse curso mesmo, a galera tinha que levar anos aprendendo. Mas agora a pessoa pode fazer esse curso meu de 3 meses e aprender a proporção a hora. Nossa, olha a propaganda que eu fiz agora. Olha o jabá. Mas, já que eu fiz esse jabá, vou deixar o link aqui também, da lista de e-mail do curso. Ele vai abrir no começo do mês que vem, em abril. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, eu não sei se tem alguma turma disponível. E talvez tenha, talvez não. Mas, eu vou deixar o link e você entra por esse link que vai ser para o meu site. Se você tiver perdido essa turma, infelizmente, você terá acesso a outra. Esse ano vai ter menos turmas. Nós vamos ter apenas 3. Vai ser essa e mais duas só e acabou. Entendeu? Depois eu não sei como vai ser. Depois só em 2019. Então, já fica ligado aí. Já vai se programando para fazer esse curso no mês que vem. Tá ok? Então, é isso. Gente, tem cliente, sim, que se importa com a proporção maior. Tem cliente que não vai se importar. É igual o cliente que não se importa com design, que não se importa com nada. É relativo isso. Mas, você não pode dizer que o cliente não vai se importar. Ah, tem gente que fala, ah, o cliente se importa só se o projeto no final ficar bonito. Mas, a proporção faz exatamente isso. Ela influencia na beleza de um projeto. Ela influencia no arranjo visual de um projeto. Ela traz harmonia para um projeto. Com mais harmonia, fica mais bonito. Fica melhor. E se você se interessa muito por proporção áurea, além desse curso, assista essa entrevista que eu coloquei aqui. Refrisando novamente com esse estilo de um dentista. Teve poucos views, né? E, cara, é um conteúdo excelente. Vale a pena você parar um tempo aí. É um vídeo longo, mas vale a pena você parar e assistir qualquer hora. Tá ok? Vou até falar um já meio o quê? Envolado, porque eu acabei de gravar o vídeo sobre o projeto do Rema Aliança. Primeira experiência com o projeto internacional. E foi um vídeo bem longo. E eu falei bastante. Eu vou cansando de falar. Enfim. Eu agradeço a sua presença aqui. Espero que esse vídeo curto tenha elucidado sua mente. Tenha trazido uma luz para sua mente sobre essa questão. Não vá na hora das pessoas que desvalorizam técnicas de design que nem usam. Tá ok? Todo estudo em design traz conhecimento e tem cliente que valoriza. Quanto mais técnica, quanto mais conhecimento, mais rico será o seu projeto. E quanto mais rico é o seu projeto no sentido de qualidade, mais fácil será com que você ganhe mais nos projetos futuros. Porque a sua qualidade vai atrair clientes de qualidade. Ok? Quando eu uso Proporção Maura de uma forma intensa, porque eu sei que isso aumenta a qualidade do meu projeto e atrai clientes de uma qualidade melhor. Atrai clientes melhores que vão ter essa disposição de me pagar melhor. Que vão ter essa percepção de que eu estou levando um grande tempo naquele projeto. Eu estou realmente me dedicando ao projeto dele. E isso as pessoas valorizam. Você nunca vai desvalorizar uma pessoa que realmente se dedica por você. Ou vai. Eu acho que não. Enfim. Enfim. Já falei enfim várias vezes. Fica aí a dica. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.